Música 10 horas e 58 minutos, infelizmente hoje né, não tem nem como a gente começar o programa assim, bem alto astral, bem pra cima, até porque o Brasil iniciou aí o dia, amanheceu com a triste notícia dessa tragédia aí da queda do avião da Chapecoense, né, com a delegação, tinha jornalistas, tripulantes ali no avião, então infelizmente caiu essa tragédia que parou o Brasil, não só os veículos de comunicação, de televisão, portais, a rádio né, todas as rádios do Brasil também só falam nesse assunto, hoje pela manhã, quando eu estava vindo aqui pra TV em Tempo né, pra começar aí mais um dia de trabalho, só se falava nisso, realmente é uma tragédia, ninguém esperava, quem é que espera né, afinal de contas ninguém sabe qual é o momento, a hora que vai chegar a morte pra gente, e acontece que dessa vez aí um time inteiro de futebol, jornalistas, muita gente aí, infelizmente né, morreu nessa tragédia lá na Colômbia, 75 mortos, foi informação passada pelas autoridades até nas primeiras horas da manhã de hoje, 5 né, 5, 6 sobreviventes, e aí a gente só tem a desejar a família né, aos torcedores, as pessoas que conheciam, a imprensa, o Brasil inteiro né, que se comove com essa tragédia, que essas pessoas sejam confortadas, e que Deus né, console nesse momento difícil né, de perda de familiares, de ídolos né, muita gente aí acompanha o trabalho da Chapecoense, infelizmente, a gente nos deparamos né, com essa notícia, com essa triste notícia, na manhã dessa terça-feira, não só aqui em Manaus, em todo o Brasil, em todo o mundo né, essa tragédia tá repercutindo, e aí a gente segue agora falando né, com as notícias locais, com tudo que tá acontecendo aqui em Manaus, no Amazonas, a gente tem muita informação, mas antes disso, eu quero dar um beijo, um abraço pra você que tá aí do outro lado, na zona leste, na zona sul da capital, na zona oeste, na zona central aqui da cidade, que tá acompanhando, sempre acompanha o programa da comunidade, lembrando, o programa, ele também é exibido pelo Facebook, não é só pela televisão não, e aí de repente você vai no supermercado, você vai sair pra pagar uma conta na lotérica, não quer perder a notícia, não quer ficar desatualizado, quer continuar acompanhando, agora você pode sair de casa, e deixar conectado na página do Amazonas em Tempo, essa que aparece no rodapé do seu vídeo, coloca o fone de ouvido, e aí você vai assistindo o programa, vai, continua ficando informado, e aí você não fica, né, interrompido, impedido de fazer aí seus afazeres, seja nessa questão aí de se deslocar, né, é muito difícil mesmo, quando a gente precisa sair de casa, e aí lá no lugar que a gente vai, no hospital, ou então na lotérica, não tem uma TV, e se tem, não tá ligado no programa da comunidade, agora você pode vencer isso, você pode acessar a página, clicar no programa, e assistir em tempo real tudo o que acontece, a única diferença é que nos intervalos, quando a gente chama aí, né, o comercial, a passagem de bloco, a gente continua na transmissão do Facebook, e tem novidades pra quem acompanhar a transmissão na página do Em Tempo, tá certo? Agora eu vou vir aqui com o Anderson Tavares, aqui na câmera 3, porque eu vou falar de uma coisa boa, o programa da comunidade sempre aí se preocupando, né, em ter novidade, em falar de coisa boa, justamente sobre isso, que eu vou pedir pro Anderson Tavares, vem aqui comigo, vem aqui Anderson, eu vou falar do agora premiado, e hoje é Carol Build Center, onde lugar de mulher bonita tem nome, e endereço certo, essa é a frase que você tem que ligar e dizer, lembrando, não pode dizer alô, você liga aí pra esse número que aparece no seu vídeo, 3307-3950, não diga alô, diga Carol Build Center, onde lugar de mulher bonita tem nome, endereço certo, Rui Mendes, mostra aqui, Rui Mendes, e aí, dá pra você ficar mais bonita, dá pra retocar as unhas, dá pra fazer o cabelo, né, dá pra começar a se preparar aí, pra ficar bonita no Natal, no Ano Novo, né, nas comemorações dos funcionários, sempre tem, né, todas as empresas, geralmente, nesse período aí, começam a fazer as festas de fim de ano, e aí você tem que estar em dia, tem que estar com o cabelo impecável, com as unhas ali em dia também, mas antes, vamos assistir aí o VT da Carol Build Center, que você vai saber o que mais eles fazem lá, vamos ver? Salão de Beleza Carol Build Center, onde você transforma o seu visual, trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais, aceitamos todos os cartões de crédito, uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, Carol Build Center, conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra, 32390515 e 3343009. Então tá aí, você pode levar pra casa esse vale presente de 100 reais, e aí colocar em dia a tua beleza, dar um retoque aí no cabelo, deixar as unhas feitinhas, bonitinhas, que mulher gosta, né? E aí não é só pra mulher não, Rui, mostra aqui, você homem, dá uma ligadinha também, você pode fazer a barba, fazer o cabelo, homem cuida das unhas também, né? A não ser que seja o Ricardinho, o Ricardinho prefere se depilar, é verdade, Ricardinho? Tão dizendo aqui, tão dizendo. E aí você liga pro 3307-3950, é um novo número, esse número é específico do Agora premiado, você liga, não diz alô, diz Carol Build Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, e aí você leva pra casa esse vale de 100 reais. Agora a gente continua falando de coisa boa, porque eu tenho uma novidade pra você, é o Agora é Festa, pra cima, Ricardinho! Agora é Festa, agora, neste sábado, 3 de dezembro, vai ter aí o Agora é Festa, um evento, né, aqui da casa, onde toda a equipe do programa agora, o diretor, né, a produtora Ingrid, todo mundo que tá envolvido nessa equipe, por trás dos bastidores, porque sem eles, esse programa não acontece. Dá só uma olhada no que vai rolar lá. Está chegando a hora da nona edição do ano do Agora é Festa! É dia 3 de dezembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, com muitos shows e muita música pra sacudir todas as gerações. Não perca tempo e avisa a família, os amigos, pra ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é Festa! É dia 3 de dezembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora! Então tá aí, anota essa data na tua agenda e corre com a família lá pra Zona Leste pra aproveitar essa festa aí, toda a equipe do programa envolvido, né, que essas pessoas que trabalham por trás das câmeras, os cinegrafistas, todo mundo vai estar lá e você também. Leva a tua família, vai remexer o esqueleto, sabe por quê? As atrações são... Ângela Rodrigues, primeiro! É! Desista, bem! Aí é o Nunes Filho! Agora, vamos primeiro com quem, Ricardinho? Ângela Rodrigues, a rainha do Arrocha, vai estar lá e me manda essa festa, mas não é só ela não, tem também o nosso querido Nunes Filho! Exatamente, pra você remexer o esqueleto, pra você deixar realmente a energia te contagiar e você aproveitar essa festa, porque quem gosta de Arrocha, quem curte aí as músicas do Nunes Filho, também vai poder aproveitar, sabe quem? Um sertanejo de leve com o Lucas Santos, ele mesmo! E aí? Estão sentindo o clima já, né? Então são muitas opções, né, as atrações realmente foram bem pensadas pra essa nona edição e você pode dar um pulinho lá no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade, não é só pra aquela comunidade ali, você pode ir lá também aproveitar essa festa, remexer o esqueleto, levar a família, levar o marido, levar o namorado e aproveitar essa festa aí com toda a equipe do programa agora, tá certo? Então anota pra você não esquecer! A gente muda de assunto e fala agora, né, de coisa séria, a gente já começa a dar uma aquecida aí de tudo que vai rolar aqui no programa da comunidade. A gente vai com os destaques, né, uma briga de trânsito, motorista de ônibus é baleado com dois tiros no rosto, porque pediu para o motoqueiro sair da frente em avenida ali na Compensa, na zona oeste da capital. Nessa situação toda aí, por causa de uma discussão, né, um desentendimento, o motorista acabou ferido, foi baleado no rosto, a informação que a gente tem é que ele tá internado em estado grave, nós vamos trazer os detalhes de tudo que aconteceu nessa situação aí no programa da comunidade, você deve continuar ligado. Agora tem o Disque Assalto, né, a gente sempre fala isso aqui no programa da comunidade. Um trio de assaltantes é preso pela polícia, suspeitos de participarem de um esquema de roubo de equipamentos de empresas de impressão aqui na capital. Eles roubam, né, por encomenda, e aí fazem todo esse faturamento, esse esquema criminoso, e passam a lucrar com esses equipamentos frutos, né, de roubo. E aí a gente lembra que quem compra produtos assim é receptador, né, e a polícia já identificou, né, essas pessoas envolvidas, tá no encalço desses suspeitos aí, as investigações seguem, né, a polícia realmente tá dedicada nesse caso aí, e aí essas pessoas que estão me assistindo agora, você sabe quem compra produto de roubo? É receptador, é crime também. Não é crime só quem comete, não. E a polícia tá investigando esse caso, e dentro de dias a gente deve trazer informações atualizadas, mas hoje a gente vai trazer as informações desses aparelhos aí que foram recuperados, esse trio aí, né, que acabou preso por roubar esse tipo de equipamento em lojas aqui na capital. Agora quase 1.800 motoristas, a gente muda aí de assunto de polícia pro trânsito, eles são multados, né, quase 1.800 motoristas, são multados por excesso de velocidade. Aí você me pergunta como, né, porque não tem mais corugia na cidade. Como que é feita essa fiscalização? A fiscalização agora, você que não sabia, precisa ficar atento, porque agora vocês estão sendo fiscalizados por radares móveis nas principais avenidas aqui da capital, é preciso realmente ficar atento, porque agora o excesso de velocidade, né, a máxima permitida de 60 km por hora, não pode ser ultrapassada nessas avenidas. Nós vamos trazer detalhes de como isso vai funcionar, quais são as vias em que esses radares móveis estão lá pra fiscalizar aí quem passa por lá, então é preciso você ficar atento mesmo e ficar ligado no programa pra ficar por dentro aí desse assunto. Agora a gente vai mostrar também pais de alunos do Colégio da Polícia Militar, né, eles fazem manifestação contra a proibição do Ministério Público do Estado por cobrança de taxas, né, nós trouxemos ontem aí, a Priscila Mello informou, né, que o Ministério Público realmente proibiu essa cobrança de taxas, só que o que acontece é que os pais querem pagar essa taxa, né, eles admitem que isso ajuda o serviço da escola, são contra essa proibição, né, que o Ministério Público do Estado determinou, e aí eles fizeram toda essa manifestação, aí tem todo um motivo por trás. Nós vamos trazer também informações desse caso aqui no programa da comunidade, né, essa manifestação aí contra, né, essa isenção de taxas que segundo eles são taxas, né, que não são valores altos, né, elas ajudam no serviço da escola e nós vamos trazer os detalhes aqui no programa da comunidade. Nós vamos mostrar também que as corridas de táxi, se você que precisa aí, né, se locomover, nesse fim de ano, correr pra cá, correr pra ali, fazer compras, elas devem ser cobradas em bandeira 2, agora, né, dia 1º de dezembro, e lembrando que essa é uma alternativa, né, dos taxistas arrecadarem aí o 13º. Nós vamos trazer também os detalhes disso aí, agora, no programa da comunidade. E você que tá aí do outro lado, acompanhando, ligado aí na tela do SBT, aqui na TV em Tempo, são 11 horas e 11 minutinhos, a gente já começa o programa da comunidade falando, né, da própria comunidade, porque lá no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus, os moradores reclamam da falta de infraestrutura nas ruas, né, na Rua 6, por exemplo, uma cratera se formou ali na rua, nessa Rua 6 do Nova Vitória, e os moradores, né, pedem, né, por respostas, eles querem que realmente algo seja feito, né, porque a situação tem prejudicado quem passa por ali, quem precisa passar de carro, quem precisa sair de casa, muita gente enfrentando dificuldade por conta dessa situação. Quem acompanhou foi o Bruno Fonseca, eu peço pra você vir aqui comigo, que ele traz os detalhes aqui na tela. Bruno? O programa da comunidade veio até a Rua 6, aqui no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus, pra ver de perto mais um problema em que os moradores da cidade de Manaus enfrentam, né, não é só aqui, não. O problema da infraestrutura chegou aqui na Rua 6. E aqui está por mais de 4 anos, e os moradores, eles reivindicam essa situação. Na verdade, a Rua 6, até o fim dela, até quase o fim dela, ela é normal, ela é bem asfaltada, ela é bem estruturada. Mas quando ela vai terminando, a maioria dos moradores aqui, eles vêm reivindicando essa situação. Se formou um grande buraco, e uma das casas já está quase pra cair dentro do buraco. E quem morava nesta casa aqui, que está atrás da gente, era esse casal. Esse casal que morava com mais 3 pessoas, teve que se mudar pra não acontecer o pior, não é mesmo? Há quanto tempo vocês moram aqui? Há 4 anos. 4 anos, né? Isso. Como é que esse problema aconteceu? Aconteceu que quando nós viemos pra cá, a rua era inteira, mas devido da chuva, aí o buraco começou a aumentar. Aí foi criando um buraco pequeno, depois foi aumentando, foi aumentando, e até agora chegou a esse ponto aqui, do tamanho do buraco. Eu acabei de cair de motocicleta aí. Na hora que eu saí do buraco, a moto derrapou aí, acabei de cair. A gente vai mostrar agora, nas imagens aí pra vocês, a casa dele, é bem quase perto desse grande buraco que se formou aqui na Rua 6. A senhora também, não dava nem pra fazer os afazeres de casa, né? Não dava por causa que o buraco, apesar de empatar a nossa passagem, né? A minha filha até já caiu também nesse buraco, ela tem 4 anos, ela caiu, e aí a dificuldade que minha esposa também tinha é de subir com a moto. Como a gente pode ver aqui também nas imagens, muitas famílias moram ao redor da Rua 6. Ela chega até ali o final, né? E também dá acesso pra outras casas. E essas pessoas utilizam essa rua pra poder sair aqui no bairro. A gente vai conversar com outra moradora também, que passa por esse problema há mais de 2 anos, no caso, porque ela se mudou pra cá nesse período. A senhora também reivindica essa situação, né? E desde quando eu cheguei aqui, cada vez mais vai se afundando, né? Isso aqui. E fede aquele esgoto ali, que quando enche, entope, fede muito e atinge aqui a gente. Não é só a gente, mas um bocado de gente aqui, né? A gente toma um pedindo desse apoio, essa ajuda, né? Pra que a gente... Pra que venha resolver esse nosso caso, nosso problema. Olha, os moradores falaram à nossa equipe de reportagem que eles já procuraram as empresas responsáveis pra tentar solucionar esse problema. O Distrito de Obras aqui da Colônia também foi procurado. Eles vieram, fizeram avaliação, segundo eles, e nada foi feito até agora. Eles querem realmente uma solução pra que esse problema seja solucionado e que eles possam, pelo menos, passar o fim de ano aí com uma boa rua, né? Com a rua feita. Porque o caso é sério. São quatro anos passando por esse problema. O Leandro, que procurou a nossa equipe de reportagem, ele que ligou aqui pro programa agora, e reivindicou essa situação, né, Leandro? Leandro, você também, que é um morador que não chega até aqui, né, o seu problema, mas o senhor também ficou, fica, né, comovido com essa situação. Sim, porque é o seguinte, eu moro há três anos aqui, entende? E nesses três anos que eu vim, já estava com esse problema, né? A prefeitura veio aqui nesses últimos três anos, logo no começo que eu vim morar, e fizeram aqui, ó, como você vê, um hip-hop ali, entendeu? Botaram uma turbulação aqui, dizendo que iam tampar a rua. Só que o que aconteceu? Eles não tamparam, não fizeram isso, entende? Então foram embora. É uma coisa absurda, porque o nosso poder público, ele não olha pra gente, olha só lá pra parte central, e não olha pela periferia da gente aqui, entende? Então fica difícil, entendeu? Como a dona Joana, que é a moradora dessa casa que vocês viram aí, né, ela já foi várias vezes lá no Distributo de Óbio da Colônia, Antônia Leixo, com a promessa de eles virem aqui, mas nunca vieram. Temos cadeirante aqui também, ó, se vocês forem olhar ali pela reportagem lá embaixo, tem um cadeirante lá que precisa também. Como que o Samuel vai descer aqui? Tá certo, Leandro, olha só, a gente tá vendo que são muitas as reivindicações, muitas pessoas estão aqui reunidas pra também ter a oportunidade aí de falar e mostrar o problema, e o programa da comunidade, ele tá aqui pra mostrar pra sociedade e também pras autoridades competentes esses problemas que as ruas de Manaus estão passando, e não é só aqui, viu, gente? Daqui a pouco a gente volta aqui da Rua 6, do Nova Vitória, pra falar ainda um pouco mais sobre esse grande buraco que hoje é uma cratera. Eu volto com você no estúdio, daqui a pouco a gente volta aqui do Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. Obrigada, Bruno. Então, tá aí, essa é a comunidade Nova Vitória, ali na Zona Leste de Manaus, a história é sempre a mesma, né? Funcionários aí da empresa responsável por esse tipo de serviço vão até o local, né? E aí só retornam. Vão lá, dão uma olhada, anotam lá no papel o que tem que ser feito e voltam e não retornam pro local. Só vão lá realmente fazer o serviço meia boca mesmo de ver o que tá acontecendo e não retornam pra dar resposta pra resolver o problema. E aí a situação toda, né? Cadeirantes que enfrentam problemas, a rua aí em declínio, né? Uma ladeira com todo esse problema aí de falta de asfaltamento, muito mato. A gente observa também lixo ali no local. Claro que o lixo tem que ser uma consciência dos moradores. É preciso ter tudo isso daí, toda essa consciência aí pros moradores não jogarem lixo porque isso aí não compete ao órgão. O lixo realmente tem que ser evitado de ser jogado aí na rua pelos moradores. Isso aí não compete aos órgãos, não. Mas agora em relação à infraestrutura, é preciso que as autoridades competentes nesse tipo de serviço tomem providência. Idosos, crianças, gestantes, né? Pessoas com deficiências físicas ali que precisam transitar nessa rua, nessas condições, aí fica difícil. Eu vi ali, tem uma imagem que apareceu aí nessa transmissão do Bruno Fonseca que tem limo pela rua. Agora imagina a situação chuvosa, né? Esse período agora, né? A capital deve registrar ocorrências de chuva aí com uma rua nesse estado. Olha só o senhor de idade, né? Cadeirante, tendo que ser carregado por moradores porque senão ele não consegue se locomover. Então, toda uma série de problemas de pessoas de várias faixas etárias aí que são, né? Que são prejudicadas por conta dessa situação aí que até agora os órgãos não tomaram providência. Então, a gente vai trazer daqui a pouco mais informações, né? O Bruno Fonseca vai voltar a falar sobre isso, falando da dificuldade dessas pessoas que precisam passar por aí e não conseguem, né? Se quem já tem todos os órgãos ali e consegue andar normalmente já enfrenta a dificuldade porque corre risco de cair. Imagina os deficientes, os idosos que precisam descer nessa rua aí. Então, o Bruno vai trazer mais informações atualizadas sobre essa comunidade ali no Nova Vitória pra gente. Então, você continua ligado aí que daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Agora, né? Eu vou pedir pra dar uma pausa aí e a gente daqui a pouco fala de novo de comunidade. Mas antes, nós temos aí uma dica pra você que tá aí do outro lado acompanhando aqui o programa ou agora porque a Márcia Lasmar separou uma dica especialmente pra você. Dá só uma olhada. Deixa comigo, Priscila Gama que eu quero falar com você que tá aí do outro lado. Em 2017, avance para bons momentos. Leve vantagens e facilidades para o seu dia. Com o cartão Avancar, você tem facilidades pra comprar quando precisar. Prático e seguro. O Avancar já foi testado e aprovado por milhares de funcionários públicos estaduais e colaboradores de empresas conveniadas. Consulte mais informações no site avancar.com.br. Se você já usa o cartão Avancar, pode contar com as facilidades do cartão nesse fim de ano. O Avancar tem uma rede credenciada própria com uma infinidade de estabelecimentos dos mais variados. São supermercados, drogarias, postos de gasolina, clínicas, lojas de roupa e calçados pra você ou presentear. Se liga na dica do Avancar para o fim de ano na loja Desejo Feminino que fica no Plaza Shopping. Você encontra a variedade, as melhores marcas e modelos com as facilidades de compra que só você consegue com o Avancar. Você pode comprar à vista ou parcelado com seu cartão. Quer conhecer mais pontos credenciados? Siga o Avancar nas redes sociais. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com o Avancar, você só tem a ganhar. Priscila, é contigo. Obrigada Marcinha. Olha só, desse jeito fica fácil. Então anota mais essa dica aí. Daqui a pouco a gente traz outras dicas pra você que tá acompanhando aí o programa. São 11 horas e 21 minutinhos em Manaus. Você que tá assistindo aí o programa, tá fazendo as coisas de casa, manda sua foto pro nosso WhatsApp, manda sua denúncia também. Tem dois telefones aí de linhas exclusivas pra você registrar sua denúncia. E o WhatsApp também que o Alisson tá só aguardando aí a sua fotografia, a sua imagem, do que você tá fazendo. Manda pra gente, porque agora a gente vai pro intervalo com fotos de quem já mandou pro nosso WhatsApp. Dá só uma olhada e já já a gente volta. E olha, quem tá na internet, continua ligado que eu tô indo pra lá agora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.